Turma do Flonk Episódio de hoje, Flonk em Roblox Pig Então pessoal, arrumei mais um serviço pra gente. Desta vez, viemos procurar um tal de Jorge Pig. Ele está sumido e este lugar é onde ele foi visto pela última vez. Então só temos que encontrar ele e irmos embora logo daqui, né? Esse lugar está muito estranho. Dá até medo. Hã? Ai minha cabeça! O que houve? Onde estamos? Ai minha cabeça! Parece que estamos dentro de uma casa. A cabeça de vocês está doendo? A minha não está não. Ah, deve ser porque você é muito cabeça dura. Hã? Não entendi. Então, vamos explorar o local. A porta está trancada. Pelo visto, estamos presos aqui. Engraçado. Parece que a porta está pensando, olha. É mesmo. Ela parece que está pensando em um martelo. Viu, Pedra Baleia? Até a porta pensa e você não. Hein? Como assim? Hã? Deixa quieto. Mas então, temos que procurar um martelo para quebrar essas tábuas da porta. Depois temos que conseguir um cartão para desbloquear a porta. Ah, a Pig! Corre, pessoal! Ela parece com você, Flonk. Então não deve fazer nada de... Eita! Melhor correr mesmo, pessoal! Acho que despistamos ela. Agora podemos aproveitar e procurar os itens. Ah! A Pig está aqui! Onde, onde? Aqui, olha! Ei, eu não sou a Pig! Opa! Confundi! Tive uma ideia. Vamos nos separar e procurar os itens. Depois, nos reunimos aqui de novo. Então, pessoal, que itens vocês encontraram? Olha! Uma arminha! É, mas é só uma arminha de água. Eu achei uma chave inglesa. Tudo bem, qual é o seu nome, todos? Ah, eu achei chaves, olha! Isso, 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 isso! Parece que não encontramos nada para ajudar a abrir a porta. Ah, eu achei um cartão! Opa! Você achou o cartão que abre a porta? Esse aqui, ó! Ah, a Pig achou a gente! Estamos encurralados! O que vamos fazer? Nossa! Ela é uma porquinha mesmo! Saiu correndo com medo d'água! Olha, achei o martelo! Agora podemos quebrar as tábuas da porta! Então só vai nos faltar o cartão! Ué, mas eu já achei o cartão! Ah, não! Essa piadinha de novo, não! Não é piada! Olha dentro do envelope! Ah, então vamos sair daqui rápido! Ah, então vamos sair daqui rápido! Flonk and Roblox Pig Capítulo 2 Muito bem, pessoal! Acabamos não encontrando o Jorge Pig da outra vez lá na casa! Mas que estação é essa que estamos agora? Pelo calor? Acho que a estação é verão mesmo! Na verdade, essa é uma estação de polícia! Normalmente chamamos de delegacia mesmo! Estação de polícia é só quando traduzem mal do inglês mesmo! Ah, tá! Me confundi! Mas enfim, estou estranhando que não tem ninguém aqui na delegacia! É verdade! Aqui deveria estar cheio de pessoas! Será que a cidade está tão sinistra que os policiais tiveram todos que sair para combater o crime? É, pode ser isso mesmo! Talvez eles precisem da ajuda de super-heróis! Tipo o Capitão Prego O Ratão Ou o Super Sapo Brothers Se fosse isso, aqui deveria estar pelo menos cheio de vilões presos! Ah sim, é verdade! Ei! Tem alguém aqui na delegacia? Atenção! Tem um monstro aqui na delegacia! Fujam para a garagem o mais rápido possível! Eita! Pelo visto tem um vilão por aqui mesmo! Pelo menos estamos protegidos aqui dentro! Já que é uma delegacia! Estaríamos! Se tivessem policiais por aqui! Mas será que vamos ter que encontrar chaves de novo? Abrir portas e tudo mais para fugir daqui? Exatamente! Vamos ter que chegar na garagem E ir lá fugir com o carro! Isso! 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 Chave genérico de novo! Ah! Eu acho ele bem legal! Bom! Da outra vez ele não ajudou Mas também não atrapalhou Então tudo bem! Aliás! Queria saber por que vocês esqueceram de mim lá na casa E... Enfim! Vamos tentar logo ir para a garagem! Como será que deve ser esse tal monstro? Pelo visto Deve ser tipo um porco Bem esquisito Com cara de poucos amigos E com roupa cor de laranja Ei! Como é que é? Que história é essa aí? Tá zoando com a minha cara? É... Não! É sério! Olha para trás de você! É uma porcona! É a mãe da Pig! Vou de flam que eu errei! Corre pessoal! Agora vou mostrar para vocês Que eu posso ser muito útil E... Finalmente! Parece que conseguimos despistar a porca Eita! Vai ser difícil achar as chaves assim Ela não pode correr atrás da gente! Ei! Reparando bem Não tinha nenhuma porta trancada É mesmo! Será que foi o chave genérico que abriu tudo? Isso! 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 Ah! Agora finalmente eu entendi Por que o apelido dele é a Chaves! Hehehe Olha ali! Ela nos encontrou de novo! Eita! Corre pessoal! Ah! Ah! Olha! O carro está ali! Rápido! Vamos para o carro antes que ela chegue aqui E pegue a gente! Ah! Ele está vindo! Ah! Ah! Rápido! Liga o carro! Ué! Mas não está ligando Parece que está sem gasolina Acho que tínhamos que ter procurado por isso também E agora? O que vamos fazer? Ah! Tive uma ideia! Será que esse carro funciona a gás também? Acho que sim! Muitos carros funcionam tanto a gás quanto a gasolina hoje em dia Se nós não conseguirmos nem a gasolina Como que vamos conseguir gás? Hehehe Deixa comigo Aê! Deu certo! Vamos embora pessoal! Pessoal! Hã? Pessoal? Flonk em... Roblox Pig Capítulo 3 Eita pessoal! Acabou o efeito do gás Ah! Até que enfim acabou aquele cheiro terrível Mas tudo bem Qualquer coisa eu solto outro gás e... Não, não, não! Não precisa! Vamos a pé mesmo! Esse lugar aqui está meio deserto Não faço a menor ideia de onde nós estamos O Flonk que estava dirigindo Então ele que fez a gente se perder e parar aqui Ops! Onde Flonk eu errei! Oh! E agora? Quem poderá nos ajudar? Eu! O Chapoli! Ei! Quem é esse? Eu sou o Dog Acho que reconheço essa voz Não foi você que nos avisou Que tinha um monstro na delegacia? Sim! Eu mesmo! Ah! Um monte de monstros! Eita! Corre pessoal! Vamos pra dentro dessa galeria aqui! Eeeeee! 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 Eita! De onde veio aqueles bichos todos? Eles estavam atrás de mim Eles estavam atrás de mim Então você é um deles? Não sou malvado igual a eles não Ah! Um monstro! Ei! Eu já falei que não sou um deles Não! Aquele ali! Ah! É o Papai Pig! Eita! Corre pessoal! Ah! Parece que conseguimos despistar um monstro E pelo visto Vamos ter que achar chaves E itens Pra poder sair daqui, né? Isso mesmo Aqui também vamos ter que reunir Três ovos raros Pra conseguir a chave branca Ainda bem que a Flumplin está aqui com a gente Hã? Como assim? Mas coelho não bota ovos? Como não? E o coelhinho da Páscoa? Na verdade O coelhinho da Páscoa não bota ovo Mas enfim E porco? Bota ovo? Mas que? É claro que não Então corre que o monstro está aqui Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, pessoal. Conseguimos despistar o monstro sem ele ter feito nada. Ai, ai, ai. Fale por você. Ele bateu na minha cabeça. Quase me descobriu. Vamos aproveitar e procurar as chaves e os ovos. Ué, e o dog? Cadê ele? Ah, olha ele ali. Olá, pessoal. Foi osso, mas olha o que eu encontrei. Ah, eu também tenho isso aí. Sério? Onde? Ué, pelo meu corpo todo. Enfim, vamos nos separar para encontrar os ovos, chave branca, chave inglesa e o martelo. Ah, o monstro nos encontrou. Rápido, pessoal. Procure os itens enquanto eu seguro o monstro. Rápido. 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 Olha lá. Viu só? Falei. Olha, a chave branca está aqui. Pessoal, achei a chave inglesa. Congratulations, Mr. Piteuto. Beleza. Agora vamos para a porta principal. Open the door. Eita, faltou o martelo. Oh, e agora? Quem poderá nos ajudar? Eu, o Chapolin Colorado. Ah, não. Já não bastava o chave genérico. Agora, Chapolin genérico também. A gente precisava mesmo. Era de um martelo. Ei, ele pode nos ajudar. Ah, boa ideia. Assim não. Ele pode nos ajudar porque ele tem a marreta biônica. Ah, verdade. Se aproveitam da minha nobreza. Rápido, pessoal. O monstro está vindo. Palma, palma. Não criamos cânico. Flonk em Pig. Capítulo 4 Então, pessoal. Onde estamos dessa vez? Aqui é um acampamento. Vai ser bom para darmos uma relaxada. Mas e o Dog? Ele não ia vir com a gente? Ah, sim. Ele resolveu vir na frente. Encontraremos ele por aqui. Acho que vai ser divertido. Pera. Floresta? Isso não me traz boas lembranças. Últimas vezes que paramos em uma floresta, acabamos no limbo. E na outra, encontramos o Sarenhead. Está um pouco sinistro aqui mesmo. Ah, parece tranquilo aqui. Tem até uma ovelhinha fofa aqui, olha. Eita. Fofinha onde? É uma monstra ovelha. Ah, é a Pig. Digo, digo. A Chip. Chip? Ah, meu celular tem um também. Corre, pessoal. Ah, conseguimos despistar a Chip. Essa situação me parece familiar. Pelo visto, estamos presos aqui com uma monstra correndo atrás da gente. Isso mesmo que você está pensando. Vamos ter que achar as chaves e os itens para fugirmos daqui. De novo isso? Onde Flonk eu errei? Ei, olha o Dog ali. Ah, finalmente apareceu e... Ah! Eita, ele virou um monstro também. Corre, pessoal! Ah, despistamos ele também. Agora ficou mais difícil. Temos que fugir de dois monstros de uma vez. O que será que aconteceu com o Dog? Ele era tão simpático. Tem alguma coisa transformando eles em monstros. Mas ainda não sei o quê. E agora? O que vamos fazer? Ainda temos que achar os itens e chaves. Oh, e agora? Quem poderá nos ajudar? É o... Ah! Ah! Está quente, está quente, está quente! Ah, não! Japolim genérico de novo! Ele ajudou a gente da última vez. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Japolim, ajuda a gente! Precisamos achar os itens e chaves para fugirmos dos monstros. Palma, palma! Não preemos cânico. Minhas anteninhas de vinil já localizaram a chave branca. É só irmos até lá. É, ele é bom mesmo, hein? Ah! Os monstros nos acharam! Deixa comigo! Não contavam com a minha astúcia? Eita! Isso foi proposital, é... Agora vamos até a chave branca. Siga meus bons! Ela está aqui dentro. Olha ela ali dentro do gelo! E agora? Como vamos tirar a chave branca aí de dentro? Ai! O que é isso? Ai! De novo? Ai! Isso dói! Ah! Chega! Para com isso! Aê! Funcionou! O gelo derreteu! Ah! A Flumplem bateu no Flumplem para irritar ele. Com isso, ele ficou esquentadinho e derreteu o gelo. Aê! Vamos embora então! Episódio de hoje, Flumplem em Pig, capítulo 5. Então pessoal, nossa amiga Flumplem está sumida, temos que encontrá-la. Ué, assim do nada? O que será que aconteceu com ela? Olha, tem um radinho aqui. Parece que tem alguém querendo falar algo. Alô, tem alguém aí? Alô, meu nome é senhor P. Preciso que você resgate uma coelhinha espisita lá na escola. Coelhinha? Deve ser a Flumplem. Então vamos lá rápido. O bom que é na escola. Pedra-balia está precisando ir lá mais vezes mesmo. Não entendi. Mas nós vai conseguir salvar ela sim. Bom, olhando bem, parece uma escola normal e comum. Não sendo a escola daquele tal de Baldis, acho que tudo bem. Olha, Baldis ali. Ah, corre, pessoal. Ei, essa piada é repetida. Onde Flumplem eu errei? Ah, o monstro! Que que foi, que que foi, que que... Ah, digo... Parece um monstro, mas é aquele tal de Seu Madruga do Chaves. Ah, não. Seu Madruga genérico aqui. Esse não. Eu quis dizer aquela gazela monstra professora ali atrás dele. Eita, corre visual. Preciso! Ah, conseguimos despistar a monstra. Pelo visto, vamos ter que achar itens, martelo, pra conseguir fugir desse lugar, né? Então vamos nos separar e procurar. Vou ajudar também. Então, pessoal. Encontrei uma engrenagem. E vocês, o que acharam? Eu achei a chave inglesa de novo. Achei uma engrenagem também. Eu achei um livro. Mas, hein, aqui é uma escola. O que mais tem aqui são livros. Olha, acho que é ali que a gente tem que botar as engrenagens. Esse parece uma lagartixa com cãibra, mas até que é bem esperto. E você parece um chimpanzé reumático. Olha, baixou a água dali. Isso que fizemos foi por água abaixo. Mas funcionou. Vamos lá. Olha, uma porta aqui para usar os itens. Ficou faltando o martelo. Deixa comigo. Tem um aqui. Ué, por que você tem um martelo? É que eu também sou carpinteiro. Ainda falta a chave branca. Olha ali. Não falei? Por aqui tem livro por todos os lados mesmo. Então vou deixar ele aqui mesmo. Com esses outros livros e... A porta daqui se abriu e tem uma coelhinha estranha aqui dentro. Ah, conseguimos. Então deve ser a nossa amiga Flu... Ei, quem é essa? Oi, oi, oi. Obrigado por me libertar. Eu sou a Bunny. O senhor P mandou vocês me ajudarem, né? Muito obrigado. Ah, sim. O cara da voz do radinho, né? O que é isso? Pronto, usei a chave inglesa. Agora só falta abrir com a chave branca. Ah, sim. Deixa comigo. Ué, cadê o seu madruga genérico? Ele não vai embora com a gente? Rápido. Vamos, pessoal. Depois ele encontra com a gente. Que bom que vocês conseguiram. Ah, você é a voz do radinho. Esse é o senhor P. P de batata, né? Mas batata não é com P. É que batata em inglês é... Potato. Ai, 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 não estou me sentindo bem. Episódio de hoje, Flonk em Pig, capítulo 6. Então, viemos para visitar o Flonk. Ele passou mal no último episódio. Hospital sinistro esse, hein? É mesmo. Parece meio suspeito aqui. Olha ali! É a Pig! Eita! Corre, pedra-baleia! Ah! Ah! Eita! Estamos encurralados! Ei, mas esse é o Flonk. Ah, 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 mas o quê? Onde estou? Você está no hospital. Passou mal no capítulo anterior e viemos para cá. O certo não seria nós termos ido para um veterinário? Ei, que história é essa? Digo, digo, até que faz sentido isso mesmo. Oi, pessoal! Que bom que encontrei vocês! Aqui não é mais seguro. Precisamos ir embora o mais rápido possível. O senhor P está nos esperando no telhado. Já entendi. Temos que achar itens e chaves para sairmos daqui, não é? Olha! Tem um médico muito, mas muito estranho bem ali, olha! O quê? Isso me dá coisas. Ah! Esse é o doutor chapatinho genérico. Esse não! O de trás dele! Ah! Aquele é o doutor estranho genérico. Mas tudo bem. Eu sou bem... Normal. Ah, não! Mais personagens genéricos. Eu não sou genérico. É Jurássico. Ah! Muito bom! Igual o Pteut. Ei! Chega de brincadeira, pessoal! Temos que procurar os cartões-chaves e itens logo, para irmos para o telhado e sair daqui. Isso mesmo, pessoal. Vamos logo. Vou com vocês. Au! Eu não vou ajudar vocês. Não sou veterinário. Ha, ha, ha! Olha! Um urso monstro! É o Barry! Eita! Corre, pessoal! Ah! Despistamos o Barry. Boa, pessoal! Agora vamos nos separar e procurar os itens. Ah, sai pra lá! Já falei que não sou veterinário! Ah! Então, pessoal, não encontrei nada. Vocês encontraram algum item? Não encontrei nada também. Fui procurar pelos líquidos para desbloquear a chave branca, mas não achei. Eu achei cartões-chaves. Ah, boa! Deixa eu ver. Esses aqui, olha. Ei! Mas esses não são os cartões que nós precisamos agora. Eita! Onde flam que eu errei? Sendo assim, não temos nenhum item. Uau! Eu consegui todos os itens e fiz tudo o que precisávamos para sair daqui. Aê! Boa! Como conseguiu isso tudo? Para cada um! Usei meu poder de criar portais e fui direto dos lugares que estavam os itens. E é estranho, mas é bem esperto. Mais ou menos, né? Podia usar esse portal para sairmos direto daqui, né? Verdade. Era só criar o portal e sair. Rápido! Vamos logo para o telhado! É! Cadê o senhor Pei e o helicóptero? Mas devem ter ido embora. Então vamos pegar aquela escada ali, ó. Vamos lá então, pessoal! Episódio de hoje Flunk com Mongo e Drongo em Pig Capítulo 7 Então, pessoal, onde estamos agora? Parece uma estação de metrô. Bem sinistro aqui. Ai! Não estou me sentindo bem. Olha! A coelhinha da turma do Flunk falou alguma coisa! Olá, senhor Funk! Quanto tempo! Tchum 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 tch Eita! Corre, Bituá! Corre, Drongo! Corre, Romongo! Onde estamos agora? Voltamos para o mesmo lugar. A monstra ainda está aqui! Rápido! Peguem a besta! Toma! Pode levar! Mas que piadinha besta! Ela não estava falando de mim. Estava se referindo à besta da Bunny. Essa arma na mão da Bunny se chama besta. Uma arma que atira flechas. Opa! Me confundi! Não! É o Flonky mesmo! A flecha do cupido já acertou o senhor Flonky com a senhora monstra! Onde Flonky eu errei? Vamos aproveitar e procurar os itens. Para ligarmos o vagão do metrô e ir embora. Ai! De novo isso! Aduide! Vamos, Mongo! Vou ficar por aqui, pessoal! Então, pessoal, acharam os itens? Eu achei a chave inglesa mais uma vez. Open the door! Achei um cartão azul. Ah! Não achamos nada! Mas, Mongo, a gente nem procurou! Claro! Isso é muito repetitivo! Acha item! Abre porta! Acha chave! Abre porta! Eita! Calma, Mongo! Ei! O que você está fazendo aí? Olha! O Flonky e o Drongo se dão muito bem mesmo, hein? Praticamente, Flonco e Drongo. Jaca torta! Aduide! Pó para! Pó para! Sai daí! Sai! Sai! Calma, Mongo! Pra que essa marreta? Bate no funk! Assim vamos ter mais umas batidas de funk! Tchum-tchum-tchum-tchá! Tchum-tchum-tchum-tchá! Ah! Chega! Pronto! Vamos embora logo! Tô me sentindo muito mal! O que você tem? O senhor P me deu uma poção estranha para beber. O Flonk também bebeu uma poção! O que? Eu não. Sou um porquinho, mas não bebi poção nenhuma, não. Bebeu sim! Bebeu a poção do amor! Vamos embora logo, pessoal! Poder ir sem mim? Vou ficar aqui com a namorada do Flonk. Digo, digo, com a monstra. Aqui o pessoal vai achar que a Bunny foi banida do grupo. Ah! Bunny! Episódio de hoje, Flonk em Pig, capítulo 8. Então, pessoal, onde estamos agora? Ouvi dizer que a nossa amiga Flonk está por aqui. Parece que o senhor P está por aqui também. Vamos pegar ele pelo que ele fez com a Bunny. Sério? Como sabe que ele está aqui? A entrada do lugar tem a cara dele bem grande ali, olha. Bom, faz sentido. Talvez esteja por aqui mesmo. Então, vamos lá, pessoal. Aqui parece ser um lugar legal. Olha ali! Tem uma barraquinha de acertar no alvo. Ah, já entendi. Estamos presos aqui e agora temos que achar itens e chaves pra fugirmos daqui. Acertando esse alvo, conseguimos um cartão. Vamos procurar então. Olha, parece que a saída é por aqui. Será que por aqui vai ter algum monstro pra perseguir a gente? Acho que aqui é mais tranquilo. Tem até um palhaço ali, olha. Eita! É um palhaço monstro! Corre, pessoal! Corre, pessoal! Vamos entrar aqui! Corre! Tem uma chave inglesa ali. Como vamos alcançar? Acho que precisamos de uma tábua e... De boa, pessoal. Eu pego voando. Aqui podia ter algum personagem genérico pra ajudar a gente, né? Tem um bem ali, mas parece que ele não bate bem da cabeça. Não é Batman. É Batman. Olha, o herói mais legal que existe. Mesmo sendo esse genérico. Mas o que você está fazendo aqui? Fiquei sabendo que aqui tinha um palhaço do mal. Vim ver se é o Coringa. O palhaço do mal está bem ali. Eu sou o Batman. Socorro, Robin! Me ajude! Vamos aproveitar e procurar os itens. Activate now! Olha! O carrinho andou e agora tem uma arminha de água bem ali. Podemos usar ela na barraquinha de acertar no alvo e ganhar o cartão. Agora é só acertar e... Aí! Conseguimos o cartão. Mas o que foi isso? Eu sou o Batman. Falei? Ele é o mais legal. Está sempre um passo à frente. Open the door! Olha! A chave branca está ali! Mas tem um bicho doido ali com ela. Eu sou o Batman. Ah! Adoro esse cara! Agora precisamos de uma barreta para bater aqui e conseguir o martelo. O palhaço monstro tinha uma marreta. Podemos pegar dele e... Aê! Você é o melhor! Valeu, Batman! Ei! Você não é o Batman. É a Arlequina genérica! Ei! Você aí! Onde está o Coringa? Chegamos, Sr. P! Estamos aqui para... Zizi? Eles estão infectados? Não estão, não! Os infectados não costumam falar! Então aquela coelha está infectada? Coelha? Deve ser a nossa amiga Flumple! Onde ela está? Quem são vocês? Eu sou a Zizi! E esse é meu amigo Pony! A coelhinha, amiga de vocês, está escondida ali dentro do armário! Aê! Finalmente te encontramos! Ah! Aquele bicho doido escapou e está aqui! Ah! Batman! Rápido, pessoal! Vamos embora! Vamos! Esse lugar é perigoso! Episódio de hoje, Flonk & Pig, capítulo 9 Então, pessoal, onde estamos indo? Estamos indo para um lugar seguro! Já estamos chegando? Ali, pessoal! Nosso lugar seguro! Eles ficarão surpresos que encontramos alguém! Esse é o lugar seguro? Mas está pegando fogo aqui na entrada! E esse portão aqui está muito bem trancado também! Ah, entendi! Teremos que procurar itens para apagar o fogo e cartões para conseguirmos sair daqui, né? Isso mesmo! Enquanto vocês procuram tudo, vou ficar aqui cuidando do fogo! Vou ficar um pouco aqui também! Será que algum personagem genérico vai nos ajudar? Ah! Uma aranha! É o Homem-Aranha genérico! Olá, turma do Flonk! Vou ajudar vocês a encontrar todos os itens e abrir todas as portas! Ah, isso é bom! Vai ajudar bastante! Já sei! Nós procuramos naquele prédio e você procura aqui fora! Beleza! Vou procurar! Ah, que legal! Ele é muito esperto e muito ágil também! Tem certeza que esse Homem-Aranha genérico é ágil e esperto mesmo? Vamos entrar no prédio, pessoal! Ah, um monstro ali! É a vovó Pig! Ah, é só uma vovózinha! Não tem perigo nenhum, pessoal! Eita! Corre, litoral! É perigoso sim! Corre! Que nada! De boa! Olha como essa vovó é bem calminha! É, realmente! Acho que vai ser fácil escapar mesmo dessa monstra aí! Mesmo assim, não vem cuidado! Oi, vovó! Tudo bem? Falei que era melhor correr! Eita! Corre, virtual! Ufa! Despistamos a vovó monstra! É, nem precisávamos ter corrido! Era só andar mesmo! Então, com essa monstra lenta, acho que vai ser mais fácil procurar os itens! Não seria tão fácil assim! Tem outro monstro por aqui e... Ah! A ele está vindo! Ele quem? A ele! Quem? Ele! A elefanta! Ah! Prefiro coca! Eita! Outra monstra! Corre, virtual! E aí, turma! Enquanto vocês distraíam os monstros, achei os itens e resolvi quase tudo! Agora só falta apagar esse fogo e destravar o portão! Aí! Boa! Alguém sabe onde tem um extintor? Eu sei onde tem um! Vamos lá, então! Tem que explodir essa porta pra conseguir o extintor! E como vamos fazer isso? Ei, Homem-Aranha Genérico! Você encontrou alguma dinamite também? Não encontrei, não! Mas acho que tenho uma ideia! Ah! A monstra elefante está aqui! Um elefante incomoda muita gente! Dois elefantes incomodam muito mais! Três elefantes incomodam muita gente! Quatro elefantes incomodam, 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 incomodam... Partida! Partida! Aê! Boa! Conseguimos o extintor! Viu só? Falei que o Homem-Aranha Genérico era ágil e esperto! Onde Flonk eu errei! É! Ele teve uma boa ideia mesmo! Rápido! Vamos embora! Aê! Apagou o fogo! Agora é só abrir o portão! Abre o portão aí, Pony! Não posso! Só abro se me derem uma cenoura! Como é que é? Brincadeira, pessoal! Agora não é hora para brincadeiras! Vamos embora, pessoal! Aê! Conseguimos! Estaremos seguros! Ainda quero achar aquele senhor P! Ele anda dando poções estranhas pra todo mundo, como fez com a Bunny! Por isso todos viraram esses monstros! Ei! Que barulho foi esse? Será que foi o senhor P? Então vamos atrás dele! Episódio de hoje... Flonk & Pig Capítulo 10 É por aqui que a sombra veio! Aqui é um shopping! Será que o senhor P se esconderia num lugar desse? Por que ele se esconderia aqui? Deve ser pra aproveitar a promoção do dia dos P's! É dia dos pais, e não dos P's! Ops! Me confundi! Mas vamos entrar! Vamos entrar, pessoal! Olha! Já achei o personagem genérico que vai ajudar a gente aqui! Ah, que legal! É o Robin genérico! Ele é o melhor amigo do Batman genérico! Olá, turma do Flonk! Desculpe, mas não poderei ajudar vocês! Ué! Mas por que não? É que estou trabalhando de segurança nessa loja aqui! Sério? Mas por que está de segurança aí? Para que não roubem! Não entendi! Enfim, vamos explorar o local! Tem bastante loja legal por aqui, hein? Pera que não tenho dinheiro hoje! Mas parecem que os preços estão todos em promoção aqui! Ah! Um robô! Hã? Quem roubou? Eu não roubei nada! Eu sou um super-herói! Sou o Super Sun! I'm his money! Oh, yeah! Ah! É aquele super-herói americano! Amigo do Chapolin colorado genérico! Digo o monstro robô que está atrás dele! Bem ali! Ah! É o Robin! Quem? Eu? Corre, pessoal! Ah! Um momento! Dicionário português-inglês! Hum... Carro... Carousel... Corrimão... Corre... Oh, yeah! Correr! Ah! Corrimão! Corrimão! Ufa! Despistamos o robô monstro! Ué! Cadê a Zizi? Ela foi procurar alguns itens e chaves para podermos sair daqui! E esse Super Sun genérico aqui? Não vai ajudar a gente não? Oh, yeah! Vou usar meu super-poder para ajudar bastante por aqui! Ah! Deve ser muito legal! E qual é esse super-poder? Super-poder aquisitivo! Time is money! Oh, yeah! Ah! Mas o quê? Onde flunk eu errei? Isso vai ajudar mesmo? Ou só serve para... Pagar mico? Ah, já sei! Vai usar esse poder em uma liquidação! Não é verdade? E no que isso vai ajudar a gente? Ué! Vai poder liquidar o monstro! Pessoal! Consegui fazer tudo! Agora só falta acharmos uma moedra dourada para usarmos na piscina de bolinhas e conseguimos a chave branca! E agora? Onde iremos? Ahem! Time is... Money! Oh, yeah! É... Parece que o poder dele acabou ajudando mesmo, hein? Bem que eu vi valor nele, hein? Então vamos até a porta, pessoal! Agora só precisamos quebrar as tábuas e usar a chave branca! Deixa comigo! Como vamos quebrar as tábuas? Ei, Flumpling! Use o pé de cabra que eu te dei! O robô monstro nos achou! Rápido! Vamos entrar, pessoal! Oh, não! O robô Rob me roubou! Quem está aí? Apareça! É o Jorge Pig! Como sabem que sou eu? Estávamos procurando por você no primeiro episódio! O que está fazendo aqui? Depois que minha família visitou o hospital, ficaram estranhos e assustadores! Assustadores mesmo! Estava procurando a vovó! Mas como estava perigoso aqui, me escondi! Não se preocupe! Agora está seguro com a gente! Vou cuidar de você! Isso é coisa do senhor? E... Ainda vamos encontrar ele! Episódio de hoje... Flumpling and Pig Capítulo 11 Então, pessoal! Onde estamos agora? Foi daqui desse poço avançado que veio aquele sinal que recebemos! Então vamos entrar, pessoal! Estou com um mau pressentimento! O senhor P deve estar por aqui! Olha, pessoal! Já achei o personagem genérico que vai ajudar a gente por aqui! Olá, turma do Flumki! Vou ajudar vocês! Ah! É o Capitão América genérico! Os soldados estão vindo! Rápido! Vamos procurar os itens e chaves! Enquanto eu e o Capitão América genérico cuidamos dos soldados! Vou ajudar com os soldados também! Onde Flumki eu errei! Não é soldado de solda! É soldado de guarda mesmo! Ops! Me confundi! Vamos logo, pessoal! Vamos procurar todas as coisas que precisamos! Olha, pessoal! Um extintor! Vai ser útil! Porque tem alguns lugares que tem fogo por aqui! Ué! Mas já tem um extintor aqui! Sério? Onde? O Pteutio é! É da época dos dinossauros! E dinossauros já estão extintor! Ele se refere ao extintor de incêndio! Que, aliás, deve ter sido causado por esse cara com lança-chamas na mão! Que está vindo correndo em nossa direção! Eita! Corre, Pteutio! Ufa! Despistamos aquele cara! Olha! A escala está pegando fogo, bicho! Olha, pessoal! Tem um tanque na entrada do prédio! E agora? Como tiramos ele? Deve ser aqui que os soldados lavam as roupas deles, né? É um tanque de guerra! E não um tanque de lavar a roupa suja! Olha! O tanque está andando! Turma! Eu achei o galão! Ah! Eu entendi a referência! Mas digo que achei o galão de combustível! Para poder botar esse tanque aqui para andar! Aê! Boa, Capitão América! Olá, pessoal! Olha o que eu achei! Eita! Vai usar isso para quê? Vai explodir uma parede para pegar o cartão azul e abrir a porta! Pronto, visual! Consegui! Open the door! Aê! Abriu a porta! Peraí! Eu vou com vocês! Quero encontrar esse tal de Sr. P! Que fez tanto mal para minha família! Os quadros seguiram você, Jorge! Ué! Nós seguramos ele! Ótido! Entrem! Nós cuidamos deles! Ah! Zizi! Quero contar uma coisa! Hã? Pode contar! Posso contar mesmo? Sim! Pode contar, sim! Tá bom! Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Olha! É o Sr. P! Finalmente achamos você! Sua batata tá assando! Nós viemos aqui impedir o seu plano malvado! Então esse é o cara! Por quê? Estou ficando doido! Estou imediatamente! Estou ficando coisas! As pessoas que eu fiz mal agora estão me assombrando! Ah! Do que você está falando? Eu só queria fazer o mundo melhor! Eita! Ele está muito confuso, hein? Me deixe em paz! Vocês nem existem! Temos que ir atrás dele! Vamos lá, pessoal! Não deixem ele escapar! Plonk em Pig, capítulo 12, final Essas memórias ainda estão me seguindo! Sai fora! Quero ficar sozinho! Eita! Ele pirou na batatinha mesmo! Ele está precisando de ajuda! Que memórias! Como assim? Não lembro do que ele está falando! Viemos aqui para acabar com ele! Eu é que vou acabar com vocês! Como eu já deveria ter feito há muito tempo! Eita! Esquece isso! Corre, virtual! Ufa! Desmistamos o Sr. P! Mas a gente não veio aqui atrás dele? É verdade, pessoal! Precisamos fazer alguma coisa para o Sr. P! entender que somos reais! Acho que esse amigo do Sr. P! pode ajudar a gente a convencer ele! Hã? De amigo! Eita! Um monstro! Corre, pessoal! Aí! Despistamos eles! Somos bons nisso, hein? Olha! Tem um pessoal com roupas esquisitas ali! Quem será que são eles? Ah! São os personagens genéricos que nos ajudaram nos outros episódios! Olá, pessoal! Viemos ajudar vocês a terminar a história! Pode ficar tranquilo, Jorge! Não somos estranhos! Vamos procurar os itens e chaves enquanto vocês distraem os monstros! Siga-me os bãos! Genéricos! Avante! Ei, espera! Não era melhor os heróis derrotarem os monstros e... e... Ah! Agora já se foram! Ah! O Sr. P! E o monstro estão vindo atrás da gente! Vamos fazer a nossa parte! Corre, pessoal! Encontramos a pilha, Robin! Santa energia, Batman! Encontramos o tubo de ensaio! O Sr. P! O Sr. P! O Sr. P! Isso, 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 isso! Encontramos o cartão amarelo, seu Madruga! Boa, Chavinho! Só não te dou outra porque... porque... só achamos essa mesmo! Não contavam com a minha astúcia! Achamos o martelo! Só que as nossas marretas são muito melhores! Minchê, papai! Oh, yeah! Agora só falta pouco para renovarmos tudo! Generics, assemble! Ufa! Não aguento mais correr! Muito bem, pessoal! Resolvemos! Aê! Boa, Dr. Chapatim Geriátrico! É Dr. Chapatim Genérico! Ops! Me confundi! Desculpa aí, Dr. Chapatim Jurássico! Isso me dá coisas! Mas então! Alguém conseguiu a bomba para explodir aqui no meio? Não achamos, não! Mas e agora? Onde conseguiremos uma bomba para explodir aqui, hein? Acho que temos uma ideia! Chapolin! Arlequina! Já sabem o que fazer! O que vão fazer? O que vão fazer? Chega! Aniflunk, eu errei! Olha! O Sr. Pei está ali no meio! Que bom! Temos uma coisa para você! O quê? Onde conseguiram isso? Isso é... Isso é... Eu era jovem... Era carnaval... Enfim... Ah, não! Isso não seria um problema! Então, se lembra de alguma coisa? Essa é a sua esposa, Sr. Pei! Agora eu me lembro de tudo! Essa é a minha amada! Eu queria ajudar ela com uma poção nova! Então, testei a poção na família do Jorge, que só queria ajudar! O quê? Seu velho ruim! Como eles ficaram mais fortes, apliquei na minha amada também! Só que todos viraram zumbis infectados! Falando nisso, os infectados estão vindo! Rápido! Vamos todos embora! Eu seguro ele! Mas, Sr. Pei! Você não pode! Sr. Pei! De onde deixar ele aí? Então vamos logo, pessoal! Aê! Vocês voltaram! Nós conseguimos derrotar todos os soldados! Aê! Vocês estão bem! Mas, e o Sr. Pei? Ele não é mais uma ameaça! Ah! Entendi! Ah! Entendi! E o que faremos agora? E se tentarmos achar uma cura? Seria uma boa, hein? Genéricos! Avante! Esperem por mim! Eita! Tinha que ser o Chaves mesmo! É que ninguém tem paciência comigo! Episódio de hoje, Flonk & Pig! Book 2, Capítulo 1, Becos Ela veio por aqui mesmo? Sim! Ela anda roubando comida e foi por aí mesmo! O Flonk também foi por aí! Hã? Ela quem? E cadê o Flonk? Eu sou o Hesh! E não vou deixar vocês pegarem ela! Eu que vou pegar vocês! Eita! Corre, pessoal! Ufa! Despistamos o Hesh! E cadê o Dog? Dog foi procurar por uma pilha! Olha! Tem um painel aqui pra resolvermos! E agora? O que vamos fazer? Não se preocupem! Porque eu estou aqui! Aê! É o All Might genérico! Ah! O Hesh é só a gente! Enquanto vocês distraem ele, eu vou procurar os códigos para resolver! Achei o número! Mais um! Mais um! E finalmente, o último! Está aqui! Aê, despistamos o hash e o All Might genérico conseguiu os números do código Agora precisamos passar por essas faixas aqui e tenho medo daquela água ali Aê, boa, a Flumple tirou as faixas usando a mágica dela Não se preocupem, eu carrego o amigo de vocês com a minha super força Aê, esse herói All Might genérico é muito legal, é o número 1 Agora tem uma porta aqui, esquecemos da chave branca e essas coisas Deixa comigo, Rio de Janeiro Aê, boa, não funcionou Acho que precisa de um golpe mais forte Ah, está bem Luz, um, um, um Aê, funcionou, vamos lá Olha ela aí, e o Flumple também Ela é quem? Olha ela, a Willow Não, hash, não vale a pena Vamos ter que prender vocês, Dogo e Ratch Digo, Willow e hash Eu só roubei comida porque a minha família está com fome Preciso alimentá-los Ah, onde, Flumple eu errei? Eu não sou comida Tadinha Leia, leia, pessoal Olá, pessoal Lembra daquele rádio que achamos? Precisamos procurar baterias pra ele Então, vamos lá, pessoal Capítulo 2 Loja É por aqui que estão as baterias Eu gostaria de uma cenoura também Beleza, vamos lá então, pessoal Olha, tem umas TVs aqui Acho que temos que ligar elas todas, hein Boa, assim vamos poder assistir as aventuras do poderoso Capitão Prego Desse aqui eu procuro pelos controles das TVs E a Zizi procura as baterias E nós, o que faremos? Vocês distraem o monstro Eita, um monstro! Corre, missua! Ufa, despistamos a Deça Ah, então quer dizer que esse é o nome da monstra? Não sabia Deça Olha, pessoal Tem um bloqueio aqui Como vamos passar pro outro lado? Não se preocupem Eu estou aqui Boa, vamos lá, pessoal Olha, as TVs aqui estão ligadas Ah, a monstra está vindo Achei as baterias Já podemos ir embora Aí, boa Vamos lá, pessoal Olá, Mimbi e Girafo Trouxemos as baterias Vamos ouvir o que vão falar pelo rádio Aqui é o acampamento 6 Venham no meio do mato Para encontrar a gente Ah, meio suspeito isso, hein Vamos lá, pessoal Temos que achar a cura, né Me ajuda aqui Acabou Tenho que voltar Meus alunos estão me esperando Tchau, tchau Onde Flonk eu errei? Episódio de hoje Flonk em Piggy Book 2 Capítulo 3 Refinaria Refinaria Então, pessoal Os bichos maus Trouxeram a Zizi Para cá Aqui é uma Refinaria Esconderijo Refinado Esse Vamos entrar E salvar ela logo Devem ter muitos soldados Aqui Ah, tem um tigrão Vindo ali Ah, é? Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Ei, eu não sou funkeiro Mas sou churrasqueiro Eita Corre, pessoal E agora Quem vai ajudar a gente? Olha Um herói gato Ah, obrigado E olha que ainda nem me viram sem a máscara Não é gato É o Pantera Negra Genérico Fiquei sabendo Que tem alguém Para ser resgatado por aqui Sim Precisamos salvar a nossa amiga Zizi Ah O tigrão voltou Gatinho, gatinho Pega ele Vou cuidar dele Procurem o resto Olha Estão dormindo Vamos passar andando Sem fazer barulho Acordaram Corre, pessoal Corre, pessoal Aê Conseguimos despistar eles Nos escondendo aqui Nessas máquinas de lavar Com isso Podemos dizer Que ganhamos deles De lavada Olha Olha O pône aqui Onde você estava? Resolvendo e procurando coisas, né? Sim, pessoal E descobri Que a Zizi está Um pouco depois dessa grade Então vamos logo lá Só preciso De uma fedora Para entrar ali pelo tubo E abrir o portão Mas não vimos Cenoura nenhuma Deixe comigo Eu sou bem ágil Posso entrar por ali De boa Aê Boa Vamos lá Toma essa E mais essa Zizi Se encontramos Aê Vocês chegaram Agora vamos embora logo Não posso Fui infectada Vão sem mim Eu cuido dos soldados aqui Não Zizi Nós ainda Vamos encontrar a cura Capítulo 4 Lugar Seguro Ei, pessoal Precisamos ir embora logo Rápido Mas por quê? O que houve? Estão atacando O nosso lugar seguro Então não é tão seguro assim Vamos embora então Olha Um monstro rato ali Cadê o herói gato Para ajudar a gente? Olha O Pantera Negra Genérico Está ali Olá, pessoal Vim ajudar vocês Não sou um gato Sou Pantera Mas posso pegar esse ratinho Chegamos no elevador Precisamos Precisamos Dar a chave de fenda Não quero ir, não Se eu for Eu vou ficar com ainda mais dores Hã? Como assim? É que esse negócio Eleva a dor Onde flam que eu errei? Deixa de piadas E vamos tentar abrir isso Deixem comigo Acho que consigo abrir Com as minhas garras Aí Boa Funcionou Vamos lá Olha Está faltando um pedaço da escada E agora? Como vamos passar? Tive uma ideia Vou servir de ponte Para vocês passarem Mas vão rápido Aí Boa Valeu Pantera Agora é a minha vez Esse é muito pesado E... Eita Eles caíram Vamos encontrar eles Lá embaixo depois Ajude a Mimi E o Giraffe Eles estão presos No quarto Vamos lá então O rato voltou E agora o Pantera Não pode ajudar Eita Corre Aê Despistamos o ratinho Eita Olha a Mimi E o Giraffe ali Ei Flumpling Onde você está indo? Será que ela foi procurar Um extintor? Aê Boa Eles estão salvos Vamos Aê Vocês conseguiram Que bom que o Petra Baleia E o Pantera Estão bem Como conseguiram? É que o Pony Amorteceu a queda O Ratinho voltou O Ratinho voltou Podem ir embora Eu cuido dele Olha só Finalmente acordaram Então são vocês nos atacando Vocês e aquela zebrinha Acabaram com a nossa casa Peguem eles Onde Flumpling Eu errei Agora Vocês vão ficar presos aí O que vamos fazer? Vamos dar um jeito Vamos dar um jeito Episódio de hoje Flumpling Em Pig Book 2 Capítulo 5 Esgoto Olá pessoal Precisamos de ajuda Eita Quem é você? Eu sou O poderoso Capitão Prego Genérico Ah E também as irmãs da Zizi Ah Que legal Venho nos salvar Precisamos que alguém desça aqui com a gente Para ajudar a procurar os itens Para depois salvarmos todos vocês Ah Nesse esgoto eu não vou não Nem eu Tenho medo Onde Flumpling Tudo bem Eu vou O capitão prego original Não quis vir aqui no esgoto Por isso vim eu mesmo Agora Precisamos achar a chave da cela Olha Apareceu o Juca Jacaré Para ajudar Não é o Juca Jacaré É o monstro Eita Então corre Bello Ufa Despistamos o monstro Precisamos de uma engrenagem Para ativar essa máquina aqui As irmãs da Zizi Foram procurar Enquanto despistávamos o Alphys Aí Boa Elas acharam E estão vindo ali Agora vamos em frente Ah Entendi A máquina fazia escorrer toda essa água suja Vamos lá pessoal Olha Tem algo brilhante ali no duto Deve ser a chave que precisávamos Como vamos pegar ela Ei capitão prego genérico Qual é o seu super poder hein Ah Bem é Não tenho super poderes Mas eu sou o rei dos disfarces Nós também Disfarcem E finjam Que não conhecem ele Ai ai que vergonha Pronto Me disfarcei de Donatello Das tartarugas ninja Agora vou pegar a chave Melhor que o capitão prego original hein Então monstro Pega a chave e corre pessoal Aí Conseguimos Vamos soltar todos Ei o que foi isso Que grihundi mira Agora deixa que eu mesma faço isso Isso é pelo William Ei você machucou o nosso amigo Agora você vai ver Fujam salvem o giraffe Capítulo 6 Fábrica Você tem arma Mas não é duas não É verdade Com isso aqui Não tem nem graça Vou dar uma vantagem E deixar vocês correrem Então corre pessoal Ufa Despistamos ela Olha O monstro coala Cole ali Espero que não cole na gente Corre pessoal Olha Um guardinho malvado Preso ali Acho que não são malvados Só deviam estar seguindo Ordens da Willow Vamos salvar ele então O que você pode fazer Capitão prego genérico Ih A Willow está vindo Distraia ela Enquanto eu dou um jeito aqui Não vou deixar vocês salvarem Os soldados que estão presos Ah Então tem mais Vamos salvar todos Eu te pego antes Opa Consegui despistar a Willow E acabei achando a espada do Pony Acho que com isso Ele consegue derrotar ela Eita Tinha esquecido desse coala Ufa Sou eu Genérico Aê Você achou a espada Obrigado Você está salva Amiguinha Já pode ir Não precisa agradecer Ué Onde está o outro Pego esmaga Onde foi um que eu errei Estou encurralado Esse é o seu fim Isso foi pela Zizi Boa Pony Pode ir para a saída Eu já abri E todos já se foram Agora eu seguro a Willow aqui Tá bom Já estou indo Aê O Flonky chegou Olha pessoal Que bom que todos estão bem A Willow apareceu Já chega Já salvamos a vida De todos os soldadinhos Mas a minha vida Vocês destruíram Ei Quem são vocês São as irmãs da Zizi Eu não sabia Que a Zebrinha tinha irmãs Eu posso salvar ela E por que a gente Devia acreditar em você Eu sei onde estão Trabalhando na cura Mas escondi isso Para tentar encontrar O meu irmão Sei não hein Parece mais uma armadilha É verdade Eu levo vocês lá Temos que acreditar nela Vamos Tá bom Vamos salvar a Zizi Episódio de hoje Flonky em Pig Puck 2 Capítulos 7 8 e 9 Capítulo 7 Porto Então pessoal Onde estamos? Aqui que ficava o barco Que íamos pegar Mas aposto que aquele tigre levou E agora O que vamos fazer? A gente pode ligar Aquele farol ali Para chamarmos algum barco Para ajudar Boa Vamos lá então Olá Turba Vocês parecem estar perdidos Precisam de ajuda Não é mesmo? Ah Que legal É o Aquaman genérico Meu herói preferido De todos Sim Precisamos ligar o farol Ei Tem um aqui que já está ligado É É aquele farol ali E não farol de carro Aliás Vamos procurar as pilhas Para o farol E também as chaves Enquanto isso Vocês distraem o monstro Corre pessoal Corre pessoal Ufa Despeitamos o monstro Ah Vocês chegaram Precisamos chegar Da parte de cima Do farol Lá está a última pilha pra podermos ligar ele. E como vamos chegar lá? Ei, Aquaman Genérico, você está com um tridente aí? Ah, sim. Estão aqui. Onde flam que eu errei? Se refere a esse aqui, né? Sim, esse mesmo. Podemos amarrar uma corda nele e jogar ele lá no farol. Beleza, vamos tentar. Aê! Deu certo! Esse é, sem dúvidas, o herói mais legal de todo! Agora, Epideute, você que é o mais leve, vai pela corda, até lá, e pega a última pilha. Tá bem, estou indo. Mas o quê? Foi voando? Pensamos neste plano mirabolante à toa. Pois é, eu tinha pensado em ir voando desde o início, mas queria ver qual seria a ideia que vocês iriam ter. Agora, só botarmos as pilhas para ligar. Aê! Ligou! Conseguimos! Deu certo! Está vindo um barco ali! Capítulo 8 Navio Obrigado pela ajuda, Capitão. Agora, vocês que vão ajudar. Gastei todo o combustível para chegar aqui. Vocês vão ter que ir lá na parte de baixo do navio e procurar combustível para podermos sair daqui. Mas cuidado com a tripulação. Já até imagino. Todos infectados, né? Tudo bem, pessoal. O Aquaman Genérico está aqui para ajudar a gente. Vamos fazer como sempre. Vocês distraem a tripulação e nós achamos os itens. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Tá bem silencioso aqui. Olha ali! Tem alguém dormindo! Será que é um infectado? Usa sua telepatia para descobrirmos. Minha telepatia só funciona com forma de vida marinha. Então! Vai que ele também é da marinha. Pode funcionar. Tenta aí. Tá bom. Vou tentar. Muito bem. Sua forma marinha esquisita. Saia correndo agora e nos leve até onde está o combustível. Ei, pessoal! Meu corpo está se mexendo sozinho! Eita! O Pedra-Baleia saiu correndo! Ops! Bicho errado, Ré! Vamos atrás dele, pessoal! Ele parou aqui! Volteu ao normal, pessoal? Deve ser onde estão os combustíveis. Ué, mas não tem nada aqui. É mesmo! O capitão tinha dito que tinha acabado o combustível. Eita! Prenderam a gente aqui! Ah, não! Caímos em uma armadilha! Aê! Achei vocês! Rápido! Vamos! Episódio 9 Toca! Aê! Aê! Ainda tem que encontro dentro de Netuno do Aquaman genérico? Ele está conseguindo mover a água e o barco. Do planeta Netuno? Ele foi buscar bem longe então, hein? Hehehe! Não é do planeta Netuno. É de Netuno, da mitologia romana, o rei dos mares. muito bem, finalmente chegamos. Provavelmente, aquele tigre já chegou aqui antes de nós. E já sabem, né? Cuidem dos monstros e nós dos itens. os monstros. tá bom, tá bom. Deixa comigo, eu cuido dele. Não aguento mais, a gente sempre tem que cuidar desses monstros. Chega! Olha, o Frank explodiu e abriu uma passagem secreta bem aqui. Precisamos de uma tábua pra botar aqui e todos conseguirem passar. Deixa comigo, vou usar o tridente. Aê! Boa! Vamos lá! Eita! Que lugar sinistro! Olha! Muito legal esse lugar! Adorei! Tem um 2 ali. Deve ser algum código. Só falta um número aqui pra abrir. Número 2! Vimos agora pouco. isso mesmo! A porta está abriu. Olha o tigre ali! quer dançar? Quer dançar? Quer dançar? O tigre vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O tigre vai te ensinar. Mas o que? O que vocês estão fazendo aqui? Viemos atrás da cura pra ajudar a nossa amiga. Vocês estão com a Willow, né? Vocês estão com a Willow, né? Fiquem ligados. Ela está usando vocês. Ela quer achar a cura antes de mim. Preciso muito da cura pra ajudar um amigo meu. Ela não é mais má. Ela mudou. Agora, ela está de boa com a gente. Você que pode estar mentindo. Hum. Me ajuda. Acabou. Tchau, tchau, pessoal. Vamos seguir em frente, pessoal. Episódio de hoje Flunk and Pig Book 2 Final Finalmente Rápido, entrem. Olá, quem é você? Eu sou o Kona. Sou engenheiro. Sou meio louco, mas não muito. Só um pouquinho. O que está acontecendo lá fora? E por que tantas bombas? Apareceram muitos infectados e os militares resolveram bombardear tudo. Mas, pelo menos, eles estão trabalhando em uma cura. E por que você está aqui? É perigoso. Não posso abandonar a minha pesquisa. Vou ficar aqui o máximo que eu puder. Mas o meu robô, Robby, vai ajudar vocês. Essa lata velha? Essa lata velha? não pode ser infectada. Então, vocês podem sair pela saída do laboratório. Boa. Vamos seguir em frente, pessoal. Capítulo 10 Esse laboratório é bem grande. Então, vai ter muita porta para abrir. Olha! Mongo e Drongo jovens genéricos! Estão ali para ajudar a gente! Jaca Torta! Jaca Torta! Olá, turma! A Duide! É a turma do funk! Ah, não! São Mongo e Drongo jovens genéricos! Bip, bip! Eu também vou ajudar meus amigos! Bip, bip! Nós já trouxemos todas as chaves e itens! Aí! Boa! Vamos lá, pessoal! Lugar esquisito! Nem parece um laboratório! Ah, o mostrarei ali! Eita! Corre, ritual! Ufa! Despistamos a aranha! Cá, 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 cá! Ei, pera! Tem uma teia gigante aqui! Está bem no meio do caminho! Ei, Mongo e Drongo jovens genéricos! Tem algum item para ajudar? Podemos botar fogo na teia! Já sei! Pode ser com isso aqui! Ah! Onde, Flonk, eu errei! Como vai fazer fogo com uma chave inglesa? Ah, sim! Olha! Ai! Ai! Na cabeça! Ai! Jaca Torta! Drongo fez coisa que presta! Olha! Tem uma preda na frente da porta! Como vamos passar? Deixa comigo! Vou quebrar ela! Fia! Boa! Vamos lá, pessoal! Ai, ai! Estou me sentindo estranho! Onde, Flonk, eu errei? Que lugar é esse? Cadê todo mundo? Cadê meus amigos? Bane! Isso não pode ser real! Estamos em suas memórias! Mas eu nem lembro de você! Fiquei fascinado por você! Você é único! É tão mal-humorado! Tão engraçado ao mesmo tempo! Onde, Flonk, eu acertei! Aê! Acordou! Você está bem? Eu tive um sonho e um cara me elogiou muito! E disse que sou muito engraçado! Ah! Então sou eu com o Pinóquio! Onde o quê? Vamos seguir em frente, pessoal! Minha ajuda aqui! Já terminou! Tchau, tchau! Capítulo 11 Campo O posto avançado está logo ali! Tem muitas casinhas por aqui! Devem ter muitos soldados! Tipo esses, né? Eita! Corre visual! Enquanto vocês distraem os soldados, vamos resolver tudo por aqui! Ah não! Trabalho não! Que melhor! Aê! Conseguimos sair! Aê! Monk e Dronk e os jovens genéricos são muito legais! Muito legais e bonitões também! Ei, turma do Floki! Ei, turma do Floki! Queria falar uma coisa! Eu meio que... Eu meio que dei uma porção pra infectar vocês! Mas o quê? Onde é que eu errei? Então na floresta era você! O nosso amigo Dog! Me desculpe, eu não queria! Vamos perdoar ele e seguir em frente procurando pela cura pessoal! Vamos procurar a cura! Quem achar primeiro, avisa os outros! Então vamos nos separar pra procurar! Weedle, imaginei que você iria aparecer! Tigre, usando os plazeres, né? Aduíde! Briga de Tigre contra a roupa! 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 Chaca Torta, temos que sair daqui! Capítulo 12. Laboratório Todos foram procurar a cura! Aduíde! Vamos procurar também! Vamos sair daqui! Está bem silencioso por aqui! Olha, Mongo! Um porquinho esquisito! Mas esse é o Flunky! Nosso amigo! É, digo... Aquele outro ali! Eita! O Invectário! Corre mesmo! O Invectário! O Invectário! O Invectário! Desprestamos o monstro! Parece que já ligaram isso aqui! Já corremos por vários lugares e ainda não achamos a cura! Vamos continuar procurando! Por aqui! Parece que já fizeram tudo! Que bom! Menos trabalho! Vamos seguir em frente! Flunky! Flunk! Kong Tronco! Jovens Ineigos! Vai jorrem aqui! Preciso derrotar o tigre! Vamos procurar alguma coisa! Eu vou te derrotar, Willow! Eu é que vou acabar com você! Achamos isso aqui! Toma! Eu não tenho medo de água! Então joga na cabeça dele! Boa ideia! Toma isso! Aí! Funcionou! Vamos, pessoal! Olha! A cura está ali! Ah, Duíde! Agora o Flonky vai poder voltar a ser uma pessoa normal de novo! Ei! Mas eu ainda estou do meu normal! Pessoal! Vão na frente! Que vou pegar a cura e depois eu levo! Olha o pônei ali! Eu estou mal, pessoal! Estou infectado! Tudo bem! Nós já achamos a cura! A Willow está com ela e vai trazer aqui pra gente! Olha ela vindo! Olha ela indo! Eita! Volta aqui! Checa Torta! Ela levou a cura embora! Acho que ela não vai voltar! Mas... Tudo bem! Nós nunca seríamos chegado tão longe sem a ajuda da turma do Flonky e de todos os personagens genéricos que apareceram! Foi muito bom conhecer todos vocês nessa grande aventura! Eu estou aqui com a cura! Você voltou! Obrigado! Agora vamos poder curar todo mundo que precisa! Odeio admitir isso! Mas eu até que gosto de todos vocês! Foram muito corajosos! Olá, pessoal! Chegamos! Aê! Conseguiram a cura! E assim, finalmente conseguiram a cura! Para ajudar a curar todos os infectados! O cachorrinho dogue... A coelhinha bunny... A zebrinha Zizi... A família do George... E o mundo inteiro! Episódio de hoje... Flonky no... Big Brother Brasil... Hoje estou sozinho! Vou participar de um programa de TV! Falaram que vou ficar nessa casa por alguns dias! Pode ser bom pra relaxar e desestressar! Chegou o primeiro participante! Seja bem-vindo, Flonky! Ah, que legal! É o Gaguinho! E agora chegaram todos os participantes do programa! Ah, mas o quê? Eu conheço eles! Mas... Mas... Que programa é esse, afinal? E... E... Está começando o... Pipig Brother Brasil! Um reality show... Onde os participantes ficaram... Pipicaram alguns dias nessa casa... Convivendo entre si... E o último que for eliminado... Ganhar um milhão! Olha então que eu errei! Corre, pessoa! Ei! Pera! Um milhão? Ah! Então vale a pena! Me dê, papai! Algum tempo depois... Ah! Estou com uma sede! Olha! Tem uma coisa pra beber aqui! O que será? Ei, Gaguinho! O que é isso aqui? Oi, Flonky! Isso aí é... X-X-X-X... O quê? Xixi? Ah, então não quero não! Não, não, não! É isso! O que eu quis dizer é que é uma X-X-X-Xicara de Café! Ah, sim! Ah, legal! Uma academia! Vou correr um pouco aqui nessa esteira... Para desestressar! Mas o quê? Assim está muito rápido! Está demais! Eu vou cair! Ah! Ah! Agora sim! Vou ficar aqui na piscina... Curtindo bem calmo e relaxante! Ai, ai! Não tenho paz nem na piscina! Ufa! Despistei um pouco os pigs! O pigfone está tocando! Vou atender! Pode ser algum prêmio! Ai, ai! Meu bacon! Hum, estou com fome! Olha! Tem um prato de comida aqui! O que será que é? Ei, Gaguinho! O que é isso aqui? É de comer? Ah, olá Flonky! Isso aí é cocô... Que? Cocô? Ah, então não quero não! Hum... Hum... Que isso? Ah, ah! Eu que quis dizer que é cocouve! Aquela verdura que faz bem para a saúde! Ah, sim! Ah, finalmente, tranquilidade. Os pigs estão todos dormindo. Vou dormir também. Ai, que barulhão! Parece o estômago do pé da baleia quando ele está com fome. E no dia seguinte... Olá, pessoal. Finalmente chegamos ao momento da primeira iluminação do programa. Eu, 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 por favor, não aguento mais ficar aqui dentro. Ué, mas e o prêmio? Não, não, quero mais não. Ei, você que está assistindo esse vídeo, vote para eu sair logo nessa casa maluca. Clica no curtir aqui embaixo do vídeo. Me ajudem! Então, tudo bem, você que sabe. Aê, o vídeo está recebendo muitas curtidas. E o eliminado da semana é... O Flonky! Aê, estou indo embora. Valeu, pessoal! E... Aê, estou indo embora.